E aí, tá gravando? Manda pra mim aquele solinho que fica na mente, vai. Canal Brega, escuta-se. Obviamente na parada, é o Príncipe Cachurrada. Fudeu, madia! Tudo 12 horas de pressão, na tcheca da danada. Muda de posição, eu vou tacando vara. Na tcheca vara. Toma na tcheca vara, toma na tcheca vara. É só pentada forte na tcheca dessa safada. Toma na tcheca vara, toma na tcheca vara. Vem pedindo tapa, sabe que é safada. Esfrega a xereca por cima da minha vara. Na tcheca vara. Na tcheca vara. Toma na tcheca vara. Toma na tcheca vara. Toma na tcheca vara. No bintinho do JP. Tá ligado? Do 12 horas de pressão, na tcheca da danada. Muda de posição, eu vou tacando vara. Na tcheca vara. Toma na tcheca vara. Toma na tcheca vara. É só pentada forte na tcheca dessa safada. Toma na tcheca vara. Toma na tcheca vara. Vem pedindo tapa, sabe que é safada. Esfrega a xereca por cima da minha vara. Toma na tcheca 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 vara. Toma na tchê cavara Toma na tchê cavara Canal Brega Excluso